Meu pai tomou água com açafrão e 10 minutos depois eu fiquei admirada com o que aconteceu. Olá, olá, olá! Seja bem-vindo mais uma vez ao Fazenda em Casa. Se é a primeira vez que você está aqui, não se esqueça de se inscrever e deixar muitos likes para mim aqui embaixo. E vamos ao vídeo de hoje. Você já consome a cúrcuma ou a açafrão da terra? Na sua região ela é conhecida por outro nome? Você costuma consumi-la no seu dia a dia? Conta para mim aqui nos comentários. Sabe, existem muitas formas de se aproveitar os benefícios da cúrcuma ou açafrão da terra. E uma das principais dela é beber a água de cúrcuma. E é muito simples. Você já experimentou? Não? Então você não imagina o que você está perdendo. O açafrão da terra é conhecido como cúrcuma, açafrão da índia e gengibre amarelo. E é uma raiz da família do gengibre. No mundo todo, há mais de 100 espécies dessa família de cúrcuma. Mas o açafrão que consumimos vem da cúrcuma longa. Esse tempero se destaca por sua ação anti-envelhecimento e antioxidante, que ajuda a gente a ficar mais jovem por mais tempo. E segundo uma pesquisa da Universidade da Califórnia, o açafrão é capaz de ajudar a reduzir o risco do Alzheimer. Mas tome cuidado para não confundir o açafrão da terra com o açafrão vermelho. Esse último é oriundo dos pistilos de uma flor e é considerado a especiaria mais cara do mundo. Já o açafrão da terra é muito mais acessível. Consumir um copo de água com uma colher de sobremesa de cúrcuma pela manhã pode te trazer muitos benefícios. E eu vou te mostrar isso no vídeo de hoje. Assista o vídeo completo para descobrir por que até os médicos estão recomendando tomar essa água em jejum. E se você é novo aqui no canal, deixa um oi para mim aqui nos comentários para que eu possa te dar as boas-vindas e agradecer você por fazer parte do nosso canal. Descubra agora os 5 benefícios da água de cúrcuma para a sua saúde. E você vai começar a tomar todos os dias. Tem forte ação anti-inflamatória. A curcumina é considerada o principal agente farmacológico no açafrão. Em muitos estudos, os efeitos anti-inflamatórios da curcumina são comparáveis ao da hidrocortisona e do diclofenaco, que são anti-inflamatórios muito potentes. Ao contrário desses medicamentos, que estão associados a efeitos colaterais significativos, a curcumina não produz nenhuma toxicidade. Aliado contra a artrite. Devido à ação antioxidante da curcumina, o açafrão da terra ajuda a aliviar a artrite. Isso porque nessa doença, os radicais livres são responsáveis pela degeneração e inflamação das articulações. Combinando os efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios do açafrão, você vai perceber uma redução nos sintomas de artrite, como rigidez matinal ou inchaço e a dor também. Ele age contra a depressão. A curcumina é segura e eficaz no tratamento de estados graves de depressão comparada com a fluxetina. A eficácia da curcumina foi semelhante ao do medicamento antidepressivo. No entanto, a curcumina não apresenta nenhum dos efeitos colaterais associados com a droga e ainda fornece benefícios adicionais à saúde. A curcumina aumenta os níveis de neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, que são responsáveis pela sensação de bem-estar. Ajuda na perda de peso. A curcumina atua inibindo a lipogênese, que produz gordura no corpo, e ingerindo diariamente você já vai perceber uma boa redução no seu peso. Ajuda a melhorar a digestão. Consumir curcumina diariamente melhora a sua digestão e ajuda a alcalinizar o seu organismo. E para preparar é muito simples. Basta você adicionar uma colher de sobremesa de açafrão em um copo de água em temperatura ambiente e mexer bem. O tempero vai cair para o fundo do copo, então agite enquanto você estiver bebendo. Depois de 10 minutos, você já vai começar a sentir os benefícios. Evite a cúrcuma caso você seja diabético. Fale com seu médico antes de começar um tratamento com açafrão da terra se o nível de açúcar no seu sangue for anormal. A cúrcuma é conhecida por diminuir os níveis de açúcar no sangue. Caso você sofra de hipoglicemia, é preciso evitar o uso medicinal dessa especiaria. Além disso, a cúrcuma também pode interferir nos medicamentos prescritos para o diabetes. Então, sempre que você tiver alguma condição ou problema de saúde, consulte primeiro o seu médico antes de consumir qualquer produto, seja ele natural ou industrial. Gente, aqui em cima vai aparecer o último vídeo que eu postei no canal. Você já assistiu? Não? Então, clica aqui em cima ou na descrição do vídeo e confere a dica que eu preparei para você. Agora que você conhece todas essas maravilhas do açafrão, me diga nos comentários se você vai começar a utilizá-lo no seu dia a dia e para que motivo você vai utilizar. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu vou te responder. Curta o nosso vídeo, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Assim, o YouTube vai te avisar sempre que postarmos vídeos novos e você não vai perder nenhuma novidade. Se você chegou até aqui, me deixe um emoji de flor nos comentários para que eu saiba que você assistiu o vídeo até o final e está gostando das nossas dicas. Assim, nós deixamos o YouTube muito mais colorido. Espero você no próximo vídeo. Um beijo grande e tchau, tchau! 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 Tchau!